Daqui a pouco você vai acompanhar detalhes aí dos ataques de capivaras a cães do setor São José em Goiânia e também vamos trazer uma reportagem agora pra você, atenção, do campo para a cidade. Essa frase é muito usada para falar de produtos alimentícios que saem da roça para abastecer o meio urbano. Mas hoje nós vamos te mostrar que um item do vestuário deixou de ser caipira e agora é visto em todos os lugares da cidade. É a bota, assunto para o quadro Só Goiás que tem com a Camila Rodrigues. Como já dizia Rio Negro e Solimões, é na sola da bota. Foi-se o tempo em que a bota e a butina eram ligados apenas ao trabalho na roça. Hoje, esses sapatos que ganharam diferentes formatos, tamanho, cor e preço estão nas passarelas, no mundo da moda. E Goiás concentra grandes fabricantes desse calçado. Essa indústria de bota e butina fica em Goianira, região metropolitana de Goiânia. Aqui, todos os calçados são fabricados em couro legítimo. O couro é um dos produtos mais antigos da humanidade. Existem registros do uso da pele de animais há mais de 5 mil anos. Couro de boi e de animais exóticos. Esse, por exemplo, é de arraia. Esse outro, de elefante. Mas é tudo com certificado. A gente não faz um par sequer, se a gente não souber a procedência da pele, se a gente não souber da onde ela veio, por quem ela foi feita, não entra na Goiás. Então, eu vou te mostrar aqui o que eu estou te falando. A gente tem aqui do lado, os jacarés. O jacaré, ó, isso aqui, ó, é um lacre. Isso aqui é um CPF do animal que vai andar com ele até gastar o último pedacinho dele. E eu ainda vou ter que ficar com ele mais uns 5 anos dentro da minha empresa, no mínimo, para mim poder dizer tudo o que foi feito com essa pele. E é uma garantia também para qualquer fiscalização que a gente chegar a ter, a gente comprovar o que foi feito com esse jacaré. Essa matéria-prima é importada, vem de São Paulo e de vários outros países. E depois que chega, são vários processos até virar o produto final. São quatro etapas. Tem o corte do couro, que é feito com prensa e no laser. Depois daquele recorte, é bordado. Um modelista desenha tudo, joga no computador e as máquinas de costura fazem o trabalho, sozinhas. Agora, entra o trabalho manual de costura e colagem. Por último, o solado e o acabamento. Bota pronta, o par ganha um brilho extra, etiqueta e caixa. A indústria tem quase 20 anos de história e segue hoje com 110 funcionários. Os produtos são vendidos para todos os estados brasileiros e até outros países. É gente que calça com gosto. Um produto feito aqui em Goiás. A gente fabrica em torno de uns 8 mil a 10 mil par mês. Fora também temos 500. Temos Chile, nós temos Argentina, que são compradores. O Paraguai é comprador assíduo da gente. Na fábrica, há uma sessão para expor as botas e botinas aos fornecedores. A gente acha as mais raras, que são as de couro de elefante, a fabricada com couro de arraia, que é a mais cara. Custa cerca de 3 mil reais o par. A do peixe pirarucu, de avestruz e de jacaré. Essas botas e botinas também vão para as lojas aqui em Goiânia. Essa, que fica na Avenida Castelo Branco, é especializada nesse tipo de calçado. É um mundo de opções, formatos, cores, tamanhos, saltos, couros e finalidades. A gente tem desde as botinas mais tradicionais, que é aquela mateira usada na roça, de diferentes tecnologias e acabamentos, que é a botina que todo mundo tem na cabeça quando pensa em botina. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem a botina da construção civil, que é um equipamento de trabalho, um EPI com CA, certificação. Tem essa mesma botina EPI para quem é tratorista, para quem está na agricultura, que é um outro uso dentro do agro. Além de botinas de trabalho também, que já são um pouco mais incrementadas, com o público mais urbano, que é um engenheiro, um arquiteto, alguém que visita a obra, que está em construtora. Uma outra linha, que hoje é a grande campeã de vendas, que foi descoberta realmente pelo público masculino, é a linha Anatômica, que é um produto bonito, que pode ser usado no dia a dia, com jeans, mas tem uma tecnologia de conforto que nenhum sapato entrega. Então é um produto que colocou no pé, não tem como não aderir, é uma grande descoberta dos homens. E ainda falando desse nosso mercado mais tradicional, a gente tem aqui duas botinas que são sertanejas, mas para públicos muito distintos. A gente tem o sertanejo que é da Lida, do trabalho, fazendeiro, praticante de esporte equestre, de laço. Mas tem também aquela botina que remete aos anos 90, aos sertanejos que foram para a televisão, Chitãozinhos, Zé de Camargo. Eles usavam esse tipo de botina. A Anangelo faz parte da quarta geração da marca. Desde o meu bisavô, ele fabricava botina, eram botinas simples, botinas de trabalho, e isso veio uma tradição. Hoje a gente não é fabricante mais, mas a gente tem parcerias operacionais com grandes indústrias, que produzem, inclusive, pares e produtos com a nossa marca, com a marca da empresa. A alta procura pelas botas e botinas mostra que o calçado, que se restringia ao mundo country e agregou o estilo urbano, está cada vez mais presente nas produções compartilhadas nas redes sociais, ganhando ainda mais adeptos. Ela sai da fazenda, da roça, da Lida, mas que hoje ocupa lugares muito privilegiados, né? No guarda-roupa de grandes celebridades e no imaginário das pessoas, né? Então, assim, é muito gostoso participar disso, né? E não é só para adultos. O segundo andar da loja é destinado aos bebês e às crianças. A menor numeração da parte infantil aqui da loja é essa aqui, tamanho 14. Dependendo do tamanho do pezinho do bebê, dá até para sair da maternidade trabalhado na bota. O fato é que essa peça segue atravessando temporadas, ano após ano, graças à sua versatilidade. Se você aí não tem pelo menos uma no armário, é porque ainda não experimentou. A botina, a bota, o coturno, ele passeia aí na sociedade de A a Z, né? Então, a gente tem aí motociclistas, a gente tem pessoal que faz hiking, trekking, né? Esportes outdoor, que gosta de ir para uma cachoeira, né? Fazer esse tipo de montanhismo, de caminhada, que tem muitos lugares propícios aqui no estado. A gente tem o pessoal do country, desde o pessoal que trabalha na Lida Diária, o pessoal que faz a prática equestre. A gente tem a moçada das festas, os festivais sertanejos, que também traz aquele cliente que quer ter uma bota nova para ficar bonito, né? Num show de um grande artista ou que vai para a balada, né? Uma boate sertaneja no final de semana. E tem o público tradicional, que é aquele que aderiu à botina, que gosta de sapatos de conforto, o pessoal do pé diabético. Então, é bastante eclético o público que a gente tem, né? O pessoal acha que, algumas pessoas ainda acham que é um produto do country, do sertanejo, mas o público é muito abrangente. É bom, eu já estou começando a aderir às botinas, né? Bom demais da conta.